Como é que foi? Peguei carona com esse pé aqui, ó Peguei carona com esse pé aqui, ó Esse pé fala aí, monta aí, ó Aí, ó, aí ele vai montando Aí, ó Mais um maluco na estrada, hein, galera Quando você chegar no Rio de Janeiro, ó É, parabéns Fiz o que, irmão? Valeu, obrigado aí A matéria tá no Esporte Espetacular que eu tô bebendo, tá? Quer uma água, irmão? Uma água? Quero, quero sim Aí, o cara vai me oferecer água